Memorizar palavras em inglês. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui hoje algumas dicas muito legais para ajudá-los a lembrar das palavras em inglês, para ajudá-los a memorizar as palavras em inglês. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe o seu like, pois ajuda muito na divulgação dos nossos vídeos e me estimula a trazer vídeos novos todos os dias e ative o sininho de notificações. A primeira pergunta que o pessoal costuma fazer é por que eu esqueço? Por que eu não me recordo das palavras ou de pequenas frases, pequenas sentenças? Bom, isso é pelo seguinte, quando nós estamos aprendendo alguma coisa, aquela informação fica retida de uma memória de curto prazo. Quando aquela memória de curto prazo identifica que a informação que você tem ali ela não é tão importante assim, ela acaba descartando essa informação. Por exemplo, se eu te perguntar agora, o que você almoçou na segunda-feira da semana passada? Fica muito difícil de você se lembrar. Então, esse tipo de informação não é importante pra você. E isso faz com que o seu cérebro, ele seja otimizado pra informações que de fato são relevantes. informações relacionadas à sua saúde, à sua sobrevivência, coisas relacionadas àquilo que de fato é importante ou é vital. Agora, existe uma técnica pra você recordar, memorizar informações, no caso em inglês. Então, pessoal, como é que eu faço ou o que eu tenho que fazer pra memorizar, né? Eu tomei nota de algumas dicas aqui, eu estava estudando um pouco mais a respeito do assunto e pelo que eu entendo e pelo que eu pratico, de fato, você ter contato com o idioma todos os dias, de fato, de fato, de fato, é uma das melhores soluções, uma das melhores opções pra que você recorde das informações que você aprende. Agora, simplesmente ler artigos, assistir a vídeos de forma aleatória? Não. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ou vou falar aqui pra vocês o que eu recomendo, né? A primeira coisa é o seguinte, você, obviamente, tem que ter o contato com o idioma todos os dias, ouvir, falar e escrever as palavras ou até mesmo as frases novas que você ainda, portanto, não as conhece. Recomendo que você anote as palavras em um caderno ou em um aplicativo e aí coloque o significado dessas palavras ou dessas expressões. De preferência, você precisa criar pequenas frases ou exemplos com essas palavras pra que você entenda dessa palavra através de um contexto. É assim que nós fazemos. Quando eu falei aqui em escrever, eu, particularmente, prefiro fazer isso de forma manual. Eu acredito que eu retenho muito mais informação quando eu escrevo à mão do que quando eu uso um aplicativo. Eu não sou muito fã de aplicativos, eu sempre falo isso nos meus vídeos, mas fica a seu critério. Criar pequenas frases com essas palavras, de fato, é muito importante. Se você conseguir escrever uma pequena narrativa, por isso eu falei dos exemplos, fica melhor pra você, porque as frases, as palavras, através de um contexto ou de uma narrativa, elas fazem mais sentido pra você. E aí você vai conseguir memorizar mais facilmente. Por quê? Você vai entender, você vai criar uma imagem mental, um cenário mental. E é esse cenário que vai ajudar você na retenção. Agora, não é só isso, né? Além disso, eu recomendo que você use um dicionário pra que você verifique quais são as frases ou alguns exemplos daquelas palavras que você não conhece. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o dicionário da Longman. Eu gosto muito dele. É o ldoceonline.com forward slash, ou seja, barra, dictionary. Tá bom? Mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você digita a palavra que você quer, ele vai te dar o significado em inglês. E embaixo, várias frases como modelo, como exemplo, pra você poder, aí então, praticar ao longo dos dias, né? E, bom, uma outra dica que eu gostaria de deixar aqui pra vocês, pessoal, é o seguinte. Essa é interessante também. Pega essa palavra e digite lá no Google e olha os três principais artigos, ou os dois primeiros artigos que aparecem relacionados à pesquisa da palavra-chave que você acabou de fazer e leia um pouco a respeito do assunto. Isso vai fazer com que você crie ainda mais uma narrativa mais forte, né? Você vai gerar uma conexão mais forte através de um contexto diferente, né? Cada autor vai escrever de uma forma diferente. Isso vai ajudar muito na retenção, na memorização. Tá bom? Agora, a dica bônus aqui, que realmente é a que faz a diferença, além do contexto, é o seguinte, pessoal. é fazer a leitura, a revisão ou a fala, praticar a fala, a escrita e leitura, através de uma periodização, né? Então, você aprendeu uma palavra nova hoje ou uma frase nova hoje, então, amanhã, você olha o seu caderno de novo. Olha aquelas frases, você vai lembrar do que você estudou no dia anterior. Passou mais um dia? Novamente, você precisa rever aquele conceito, aquelas frases e assim por diante, ou aquelas palavras em inglês. E aí vai. Então, ou seja, com o passar do tempo, você vai acabar lembrando do que você aprendeu. Com o passar do tempo, você fazendo as pesquisas no próprio Google, você também vai acabar tendo outros contextos relacionados a essas palavras que você está buscando. Então, você vai... Não tem outra saída a não ser lembrar, a não ser memorizar. É um processo e, de fato, isso leva algum tempo, tá? Para você aprender essas palavras. Claro que você precisa entender o significado destas palavras, por isso que eu recomendo um dicionário. No caso, esse dicionário, ele é inglês, inglês. Agora, se você quiser a tradução, tudo bem, você pode digitar aí no próprio Google mesmo para saber o que significa essa palavra que você está procurando ou está querendo aprender. Então, pessoal, para recapitular, é importante que você entenda o que significa a palavra, use essa palavra em um contexto ou uma narrativa, escreva, escreva de preferência em um caderno, assim como eu faço. Reveja por alguns dias, ao longo de uma semana ou dez dias, essas mesmas palavras que você vem aprendendo ao longo de cada um dos dias e, com o passar do tempo, você vai acabar lembrando dessas palavras, pequenas frases. E, mais uma vez, através do dicionário, como esse que eu estou recomendando aqui para vocês, você vai encontrar lá vários exemplos para que você possa praticar. Então, você vai ter ali ideias diferentes, contextos diferentes. Se você gostou dessa dica aqui, inscreva-se no canal, não se esqueça, lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like. Se você gostou mesmo do vídeo, deixe o seu like. E, se você tiver interesse em aprender inglês e fazer parte do nosso grupo do Telegram e me seguir lá no Instagram também, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição do vídeo. Tem bastante coisa legal lá, tá bom? Tem materiais, tem e-book, tem várias coisas para você baixar. Entre no grupo, participe. Eu estou à disposição para interagir com a galera aí. E é isso, pessoal. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.